Abertura Credencial na Estrada Oferecimento Honda Freeway Liberdade em suas mãos No episódio anterior do Credencial na Estrada 2 O reality show do Paraná Você viu nossos aventureiros Abrindo jogos sobre o universo dos motociclistas Quando você vai pegar sua moto, andar com seus amigos A gente tem aquele costume de... Porque a gente tem uma identidade própria Até todos os membros Se você for ver, parece que é tudo igual Existe de certa forma um preconceito com o motociclista Mas justamente por não conhecer Assista agora ao sexto e último episódio do Na Estrada Depois de percorrer 311 quilômetros de Maringá a Ponta Grossa Com o objetivo de ir a um encontro de motociclistas Chegou a hora Guinho, Cebola e o Giovanni estão bastante empolgados Eles decidiram sair do hotel levando as malas Dispostos a dormir no local do encontro de motociclistas Você vai para um evento, você vai para estar lá Então você encosta sua moto, é mais prático Você dorme ali E desconforto, eu não vejo que desconforto Eu acho que tem uma liberdade maior de você ficar em barraca A noite promete muita diversão Bom demais Acabar com tudo mais 10% Vamos no evento agora, né? Vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Nós vamos montar as barracas, agora você vai ver nós montando barracas. Acelera, pequeno pole. Aqui tem a minha barraca, tem as minhas roupas, tem o meu saco de dormir. Olha, você não precisa dobrar, não precisa fazer nada, é só colocar dentro do saco e acabou, velho. Música Aí ó, tudo louco, confortável. Agora sim, só pode encher o colchão aí, pronto. Música Essa barraca aqui eu tenho, ela já faz 5 anos já. Música Música Esse aqui é o Sarge, nosso presidente. Esse é o Presta. Presidente do Motoclube. Aí, seu grande Presta. Seu cara. Esse é o cara. Música Decidi dar uma volta no centro de eventos de Ponta Grossa, para conhecer os outros motoclubes que estão na festa. Música Estamos chegando aqui com a galera do Cachorro Louco. Cachorro Louco. De onde que é? Ponta Grossa, essa é a primeira subsede. Ah, é que é de Ponta Grossa? A sede é em Assis, São Paulo. Cachorro Louco segue uma filosofia da velha tradição. Moto não conta. O que conta é o motociclista. Pode ser uma bis, um jegue ou uma Harley Davidson. Não importa para nós. O que importa é quem está em cima dela. Música Vocês não estão sentindo o cheiro, mas eu estou aqui dentro, embaixo de uma tenda, com um tremendo cheiro de churrasco. Vou sair daqui defumada. Aqui é onde a galera mata a fome, né? Vocês são da onde? Motoclube? Sim. Tem Curitiba, Paranaguá, Matinhos, o pessoal tudo prestigiando aí mesmo. Música Então é o seguinte, gente. Aqui bateu a fome, você se vira. A galera do Cobra se reuniu e comprou essa costela. Música Beleza, estou servido. Música Gente, no meio dessa animação aqui do Motoclube Cobra, a gente conheceu o Marco Aurélio, que é um novo membro que vai ser recebido, vai ser estudado hoje, né? Olha, como vocês podem ver, vira aqui, mas não tem nada aqui atrás do colete dele e você vai encarar. Eu vou, único membro do estado de São Paulo. Se Deus quiser, vamos crescer a facção para lá. Então a gente vai mostrar agora você recebendo o escudo. Legal, vejo a hora. Música A gente vai colocar, vai entregar o colete para dois irmãos nossos, um de Arapongas e outro de São Paulo. E o nosso integrante aqui agora, um dos mais novos aí, meio escudo do Cobra Motoclube, Vinícius. Música Primeiro integrante nosso que rompeu a fronteira do estado do Paraná. Aí é o primeiro integrante de um outro estado, do estado de São Paulo. Rangão, chega aqui, um segundo, a casa é entrega. Nossa, é uma honra ter o Marco, sério mesmo, como meu afilhado. Música Depois de toda essa festa aqui, depois do dia legal e tudo mais, a viagem, vocês optaram por nos deixar no hotel para ficar acampado aqui no encontro, é isso? Não, e o hotel é muito bom, né, Digo? É, despassagem. A gente, ó, esse na estrada a gente comeu bem pra caramba, gente. Comemos bem, o Gui é maravilhoso. O Gui tá satisfeito. Eu vou deixar vocês aqui então, e aí amanhã cedo a gente volta. Com certeza. Tá bom? Ótimo. Boa noite. Tomem bem. Amanhã cedo, hein, ó, gente. Tchau. 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 Bom dia. Não esqueçam que nós queremos que tudo isso não permitiu o acesso de quem não... Não, o Giovanni dorme de faixa, gente, olha. Não tira a faixa nem quando eu dormi. Não tira. Tudo bem, bom dia? Vamos embora, deixa eu montar a capa meta. Vamos embora. A culpa vai. Ok, galera, então, boa viagem pra vocês, voltem bem. Com certeza, pra todos nós, né? É, e a gente... Espero que a galera tenha gostado, né? Acho que todo mundo gostou, não gostou? Nossa, tá chovendo. Foi divertido? Foi ótimo. Foi divertido? Ótimo, legal. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, Guinho. Este foi o credencial na Estrada 2, o reality show do Paraná. E na semana que vem, na temporada de verão do credencial, a Maratona na Estrada, um compacto dos melhores momentos desta edição do Na Estrada, com direito a making of. Credencial na Estrada, Ronda Freeway, liberdade em suas mãos. A CIDADE NO BRASIL